Eu era só um cara da Bélgica, de 26 anos. E em um segundo a minha vida mudou. Fraturei minha coluna durante um treino. E eu tive que pensar, o que me fazia feliz antes? Era meu sonho de ser campeão mundial de triatlon. Hoje, se em algum momento eu penso em desistir, eu me lembro que continuo sendo aquele mesmo cara da Bélgica. Quando a sua realidade muda, seus sonhos não precisam mudar. Se beber, não dirija.